Gente, nós estamos aqui bem no centro comercial de Santo Antônio do Salto da Onça. Isso aqui é Presidente Castelo Branco, com a Marechal Floriano. As ruas que trazem o comércio aqui da nossa cidade. Olha só que dia maravilhoso, quarta-feira especial, tempo chuvoso aqui na Terra da Onça. E vamos aqui dar um giro pelo comércio aqui da nossa cidade. Vamos ver aqui o que eles têm para mostrar para vocês, as variedades, miudezas. Enfim, são muitas coisas que vocês vão conhecer agora na Feira dos Velhos, na Rua da Pedra, aqui na cidade de Santo Antônio. A Rua da Pedra Casa Neves, 1946. Naquela época em que as crianças vinham comprar pão, enrolavam o pão no papel. Depois a gente vai conhecer a história completa aqui da Casa Neves. E aqui em frente você tem a Rua da Pedra, que é o comércio mais forte da cidade. Me acompanha um pouco aqui, vamos chegar até aqui, nesse comércio lindo aqui. Olha só gente, o mangaio, você tem de tudo aqui, olha que coisa maravilhosa aqui. Isso aqui é arupema, peneira, como é conhecido no sudeste, mas aqui é arupema. Nós temos diversas coisas, colher de pau, quem quiser mexer mingau, curau, canjica. Tem de tudo aqui, tem de tudo. Dá a volta aqui, Thiago, vamos mostrar aqui dentro agora. Loja do Papagaio, aqui bem na rua principal. Você pode visitar essa loja também, tem muitas coisas boas, rede, roupas, camisas, cama, mesa e banho aqui na loja do Papagaio. Bem, aqui é conhecido como a Feira dos Velhos e tem muita coisa boa, agradável aqui, fruta fresquinha aqui, como vocês estão vendo. Bom dia meu amigo, beleza? Como é que está as vendas aí? Está bem, é engraçado aí. É seu nome? Almir, tudo bom aqui. Tudo bom? Tudo bom na medida. Está vendendo bem? Está vendendo bem. O que você tem para oferecer para a turma aí? Rapaz, aí tem um bocado de coisa aí, né? Coisa boa, limão? Coisa boa, limão. Laranja. Maracujá. Feijão verde aqui, ó. Feijão fresquinho, né? Você sempre compra aqui nessa feira? Eu vendo aqui vizinho, menino aqui, aí hoje eu já acabei o meu já. Já acabou o seu? Graças a Deus, viu? Abençou demais, né? Deus abençoe. Viu um trabalho muito lindo aqui, ó. Tem de tudo aqui, olha, a turma de São Paulo, Rio de Janeiro, ó. Mata saudade aqui, feijão verde fresquinho. Bom dia, querido. Como é que está as vendas aqui nesse período? Vai devagarinho, mas dá para ir. Quanto é que custa aí um quilo de feijão verde? Um quilo de feijão verde está 4 quilos por 10 na bargem e debulhado é 8. Debulhado, 8 reais. Mais, mostra aqui, Tiago, olha o feijão verdinho, gente. Não é igual o de São Paulo, não, viu? Não é igual o do Rio de Janeiro, não. Verdinho de verdade. Foi colhido quando esse feijão? Foi colhido já hoje de manhã. Sério mesmo? É. Não estou me enganando, não, né? Não estou, não estou, não estou, não. Não é pintado, não foi passado um corante nele, não, né? Foi não, foi não, foi não. É de verdade. Olha aí, ó. Coento. Coento verdinho, verdinho na hora. Olha aí. Mostra aí, mel, mel de abelha. Isso aqui é o legítimo. Bota aqui no meu dedo aqui para mim ver se é bom mesmo. Aí, ó. Esse aí é bom de radado. É o meu. Primeiro. Olha, mel legítimo. Está quanto aí o litro? 25 de ré aí, ó. É uma mixaria. É um ou dois? Isso aqui é um litro. Não, você está vendendo um ou dois por 25? Só um litro, entendeu? E é isso aí, gente. Isso aqui é a nossa comida, a nossa culinária da Feira dos Velhos aqui em Santo Antônio do Salto da Onça. É muita coisa boa, realmente. Parabéns pelo mel. Então, quem quiser comprar o mel, feijão verde, legumes, todos os dias aqui na Presidente Castelo Branco em Santo Antônio. Machixe, não é isso, gente? Olha aqui, fresquinho. Machixe, limão. Esse limão é daquele bem gostosinho, né? Tem goma também ali, né? Mostra aqui a goma aqui para o pessoal ver. Goma fresquinha, polvilho. Está quanto o quilo aí? Está quanto o quilo da goma? Quatro reais? Olha aí. Olha, muita gente aqui. Olha aí a variedade. Feijão verde. Tem goma. Tem tudo, gente. Na feira. Tem milho aqui. Quem é o dono do milho? Senhor? Olha aí. Estamos chegando aí próximo às festas juninas. Tem muito milho verde aqui. Quanto é que custa o milho aqui, meu amigo? É três espigas por dois e sete por cinco e quinze por dez. Repete aí. Como é que é? Três espigas de milho é dois reais e sete espigas são cinco reais e quinze espigas são dez reais. Está na promoção? Está na promoção. Então, olha aí. É só procurar aqui, meu amigo. Viu? Qual é o seu nome, querido? O meu nome é Expedito. Procura o Expedito aqui para fazer canjica, pamonha, milho assado, milho cozido. Todas as quartas-feiras estamos aqui. Todas as quartas. Todas as quartas. Olha aqui, tem mais coisas para apresentar para vocês. Aqui é conhecido como Feira dos Velhos, moça? Feira dos Velhos, é. Agora, olha para cá. Me diga uma coisa. Não te perguntam. Me diga uma coisa. Por que é conhecido como Feira dos Velhos? Porque antigamente os velhos que faziam essa feirinha aqui. As pessoas idosas, né? Então ficou por isso? Ficou. Meu pai, minha mãe, foi quem fundou aqui, é. O que é que você tem para mostrar para a turma hoje aqui? Fala aí para a gente. Tomate, cebola, fermento. Tomate, cebola, tem de tudo aqui, né? Isso aqui é o quê? Canela, açafrão, alho. Muito bem. Tem aquilo ali também, olha. Que bacana. Temperos, de um modo geral. Todos os dias? Todos os dias. Segunda a sexta. De segunda a sexta, aqui em frente à bodega aqui do seu pequeno Cosme. Do seu pequeno Cosme. Vamos conhecer um pouco da bodega aqui também? Obrigado, querido. Mecearia do seu pequeno. Dos anos 70, dos anos 80. Muitas pessoas da zona rural vinham comprar aqui, nessa mecearia aqui, nessa bodega do seu pequeno Cosme. Gente, é uma bodega histórica, uma das poucas que nós temos ainda aqui na nossa região Nordeste. Eu estou aqui com o Carlão, ele que é descendente do saudoso seu pequeno Cosme. Meu amigo, vocês trabalham aqui, fundaram essa bodega, essa mecearia há quantos anos, Carlão? 43 anos. Fundamos aqui no ano de 1978. Olha, eu lembro-me, quando eu era criança, nos anos 80, né? O movimento, as pessoas vinham do sítio, da zona rural. E a senhora também costuma comprar aqui, querida? Costumo, sim. Sempre. Mas por que você vem comprar aqui? Ah, porque é conhecido, velho. É, né? É. Das antigas. Olha, Carlão, Deus abençoe vocês, vocês estão de parabéns, viu? Eu moro no sítio. Você mora no sítio? É, Lagoa da Cobra, mas sempre compra aqui. Legal. Ela mora num sítio, mas mantém a tradição de vir comprar aqui na bodega, mecearia. Pode passar, querido, pode passar. Do seu pequeno Cosme, saudoso pequeno Cosme, que eu tive o privilégio de conhecer. Ele foi pra Deus, é, três anos, faleceu com 93 anos. Ele deixou um legado, um exemplo de homem, de fé, de honestidade. Isso aí que ele deixou. Isso é forte demais. Carlão, parabéns, Deus abençoe, querido, viu? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Para aqueles que gostam de peixe fresquinho, tilápia, não é isso? Todos os dias, meu amigo, tem para oferecer aqui na Feira dos Velhos. Bom dia, meu amigão. E aí, como é que está sendo o comércio? Está fraco, mas dá para ir levar, né? Quanto é que custa aí o quilo de tilápia? 12 reais e do maior é 15, 14, quer dizer. Então, que Deus abençoe seu comércio. Para vocês também que estão comprando aqui, viu? E na paz de Deus. Agora nós estamos nesse Largo aqui da Presidente Castelo Branco. Muitas pessoas não conhecem aqui. Você tem os Correios da cidade, que fica bem aqui. Logo ali na frente, você tem o Banco do Brasil, já a rua principal e esse comércio maravilhoso aqui da nossa cidade de Santo Antônio. Temos frango fresquinho aqui todos os dias, ó. É o galeto aqui da nossa cidade, é o franguinho. Bom dia, minha amiga. Essa é uma amiga de infância, podemos dizer assim, né? Comar, dá sacola. Chega aqui, Comar. Vou estar dentro dessa cola, vou me dar dentro da cola aqui. Não quer não. Como é que está as vendas aí? Quanto está custando o quilo de frango aqui, minha amiga? R$ 10,00. Só isso? Então, R$ 10,00, abatido, cedinho. Cedinho, na hora. Acabando esse, vem mais fresquinho. Acabou, vem mais. Então, tá bom. Boa sorte no seu comércio aí, viu? Então, o comércio dela é bem no centro aqui da nossa rua. E você pode comprar e, de repente, até também encomendar o frango da minha amiga, da Gileuda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.